Minas SA 3ª Temporada, Tema Liderança, Oferecimento Gerdau, Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração e Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas SA Liderança, hoje eu converso com Rubens Menin, presidente dos conselhos da MRV, Banco Inter, LOG, URBA, Résia, CNN Brasil, Rádio Itatiaia, abriu a Menin Wine Company de vinhos em Portugal e agora é um dos donos do Clube Atlético Mineiro com a formação da SAF. A trajetória empresarial de Rubens Menin, casado com Beatriz, pai de Maria Fernanda, Rafael e João Vitor, começou em 1979, quando ele abriu a MRV Engenharia com outros dois sócios, seus primos. Rubens, muito obrigada por me receber aqui na sede da MRV em Belo Horizonte, tudo bem? Tá bom, Anissa, tudo bem, é um prazer, né? Você sabe que é sempre bom falar com você, é uma jornalista que eu admiro muito do trabalho, né? Bacana, então, muito satisfeito de estar aqui. Ah, muito obrigada. Rubens, a gente tem vários assuntos para falar, né? Eu queria começar um pouquinho desse início, que às vezes as pessoas olham e pensam Ah, tem muito sucesso, é uma vida perfeita, mas a trajetória da MRV, como a gente vê, ela começou, teve altos e baixos, dificuldades, desafios, e você sempre me falou, olha, a intenção é perenizar a empresa, né? Como que você olha isso, assim, esse passado e aprende para o futuro, cada vez mais o futuro? O tempo passa, infelizmente, rápido, né? A MRV está com 44 anos de existência, é muito tempo, né? Nossa! É uma vida, né? E você falou uma palavrinha, perenizar, né? A gente quer que a empresa seja perene, independente da gente, nós não somos, mas quanto mais tempo a empresa poder sobreviver, melhor, tem empresa com mais de 100 anos, aqui em Minas Gerais tem empresa com 150 anos, a Certo Cachoeira fez, né? É. Então, acho que esse é o objetivo, que a empresa seja perene. A empresa é uma entidade em prol da sociedade, a gente tem que pensar nisso, né? Isso é importante, ter essa consciência. Mas eu falo que eu sou otimista, né? Para mim o corpo está sempre meio cheio, né? É. Quando a gente volta para 79, quando a minha vida foi fundada, o Brasil estava em outra condição, completamente diferente. Era tudo muito precário, né? Era muito difícil, né? Então, naquela época, se começavam muitas empresas, mas as dificuldades eram muito grandes. Então, a guerra era intensa, vamos chamar assim, era de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, aí aquele trabalho maluco, mas foi bom, né? Era gostoso, a gente era novo, tinha muita energia, então foi, a gente tem muita saudade daquele tempo. É. E você sempre acreditando na moradia popular, né? Desde o início, o negócio principal da MRV. De quem que você puxou essa garra toda, ô Rubens? Seu pai, sua mãe, seus avós? Como é que é isso? Meus dois avós eram muito trabalhadores, um, por parte do pai, era engenheiro, morreu trabalhando na usina, aos 73 anos de idade. Nossa. Minha outra avó era padeiro, né? E ele tinha uma padaria, e ele e minha avó, naquela época, diferente também, ele levantava quatro e meia para abrir o saco de farinha, fazer o pão, para o cliente, a padaria abriu a ser, chegaram até o pãozinho fresco e tal, ele ficava no caixa, ia fechar a tarde da noite, tinha nove filhos para criar, era aquele negócio de antigamente. Meu pai e minha mãe eram engenheiros, gostavam de engenharia, então eu peguei o gosto da engenharia com eles, né? Mas o que eu acho é o seguinte, né, gente? Casa própria é um problema que ainda não foi resolvido no mundo, né? Se naquela época, em 79, a gente sabia que tinha um grande problema a ser resolvido no Brasil, hoje eu entendo claramente que esse problema não foi resolvido no Brasil, como também você pega os Estados Unidos, que é um país rico, a casa própria é um problema sério. A Europa tem problema seríssimo de, eu estou vindo de Portugal para casas populares, né? A dificuldade que as pessoas têm para morar hoje ainda é muito grande, né? O mundo desenvolveu muito, mas esse problema não foi resolvido e infelizmente não será conselho. Rubens Menin, presidente dos conselhos de várias empresas, dentre elas MRV, Banco Inter, Log, Urba, Résia, CNN Brasil, Rádio Tatiaia, hoje na temporada Minas SA, liderança. Rubens, e aí, o que que faz a MRV ter essa longevidade baseada nesse déficit habitacional? A gente tem aí, em 2007, ela tinha 4 mil apartamentos, unidades por ano, abriu o capital, foi para 40 mil unidades. A tendência é manter-se nesse patamar, ela já é a maior da América Latina, não é? Como é que você posiciona a empresa? Olha, hoje a MRV está fazendo uma grande aposta que é a internacionalização. Nós estamos nos Estados Unidos com a Résia, que é o subsidiário integral da MRV, e a gente quer que a Résia ocupe um espaço grande nos Estados Unidos e que é um mercado enorme que a habitação popular também tem uma carência muito grande. Então, a gente quer crescer muito lá. Qual é o déficit lá habitacional nos Estados Unidos? É muito grande também? Mesmo com aqueles juros baixos para comprar? O juros não está tão baixo, né? É, mudou um pouco, né? Nos Estados Unidos cresceu os juros, né? Mas nos Estados Unidos ainda tem, os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes. As empresas americanas sempre foram preocupadas com os 200 milhões mais ricos, e sobraram 100 milhões mais pobres, que tem muita dificuldade de moradia, muita dificuldade. Então, nós estamos levando o processo tecnológico da MRV para lá, acho que nós estamos em ponta. Estamos fazendo um negócio sensacional lá, fazendo uma fábrica de componentes lá em Atlanta, na Geórgia, que vai ser uma... Eu acho que vai ser uma mudança. Eu vi. Você está investindo lá 32 milhões de dólares, né? Uma área industrial de 25 mil metros quadrados, né? Você é bem informada, né, Lenine? Ah, eu fico vendo lá seus posts todos. Essa fábrica, eu estou super animado com ela. Depois da gente fazer o sistema industrial que a gente usa no Brasil, levando para os Estados Unidos, que é toda a patente moldada em alumínio em concreto, né? Quer dizer, super industrializado, todos os acabamentos serão feitos na fábrica e transportados. Isso está sendo feito nos Estados Unidos antes do Brasil, porque os Estados Unidos têm mais infraestrutura para fazer isso. Por exemplo, da fábrica eu saio, por incrível que pareça, de trem. Nossa. Para todos os lugares que a gente está. Falei que loucura. Que facilidade, né? Uma ferrovia, não é? Então, do lugar onde a fábrica está instalada, em Atlanta, quer dizer, ela já está começando a ser preparada para o primeiro semestre agora, daqui a menos seis meses, já está colocando nos trens os nossos produtos. Então, sai de lá, por exemplo, um banheiro prontinho com tudo, com box, com porta, com vaso, ou com espelho, chega lá e ele é colocado dentro do apartamento. Nossa. Você sai da fábrica, entra na linha do trem, chega na obra e colocado. Olha que sensacional. E isso em pouco tempo reduz custo com logística. Você consegue dar um preço mais competitivo no preço final da unidade, não é? Diminui o prazo. Então, exatamente nesse segmento, onde qualquer diferença no bolso do comprador faz muita diferença, a gente acha que vai ser muito bom, porque a qualidade é muito boa e a gente vai ser muito competitivo em termos de preço. E é exatamente esse produto que a população americana está precisando. É aquele produto que ela pode morar, aquele trabalhador, por exemplo, vamos dar um exemplo que tem uma renda nos Estados Unidos grande de 40 a 45 mil dólares por ano. Mas quem que é? É um caixa do McDonald's, por exemplo, que trabalha com a faxineira do hotel. Quer dizer, é aquele que chama de workforce, né? Trabalhador. É, braçal mesmo. Esse não tem condições de morar mais. Só um de fábrica. Só um de fábrica. É o público da Résia lá. Então, acho que isso é muito bacana. E essa tecnologia que a gente está adotando lá, somada com a tecnologia brasileira, acho que vai ser a mais moderna, poxa, talvez até um pouco de presunção, mas do mundo, de tudo que eu vejo, viajo muito olhando. Então, vai ser muito bacana. E aí, lá vai estar na frente do Brasil. Então, nós, infelizmente, no Brasil, eu não consigo fazer essa fábrica em função de uma série de outros problemas, por exemplo, a padronização lá é maior que a brasileira, então, você tem noção, um projeto lá nos Estados Unidos, eu faço o mesmo projeto em qualquer cidade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, cada cidade tem seu código. Então, um projeto em Belo Horizonte é de um jeito, em Contagem de outro, Betim de outro, São Paulo de outro. Cada um tem um plano diretor, né? Cada um tem um plano diretor. Eu não consigo unificar. Então, no Brasil, a gente tem várias plantas. Então, eu não posso padronizar os banheiros, os cozinhos, os acabamentos, igual nos Estados Unidos, que é uma só para todos os Estados Unidos. E aí, dá para fazer essa conta se fica mais barato uma unidade lá, feita lá do que no Brasil, em quantos porcento? Não, lá fica mais caro. Por quê? Por várias razões. Primeiro, o terreno lá é mais caro. O dólar, a cinco reais, é tudo muito mais caro. O salário é muito mais alto. O terreno é muito mais alto. Mas, mesmo assim, as normas americanas são mais duras. Por exemplo, as janelas são antifuracão. A instalação elétrica, por exemplo, nós temos aqui no Brasil metade da potência instalada aqui nos Estados Unidos. Lá tem que ter ar fierado, tem que ter mais pontes de eletricidade. Então, lá a concepção é mais cara. Então, lá é mais cara que aqui. Aí, falando ainda de essa questão habitacional. A MRV fez um aporte aí. Ela conseguiu movimentar um bilhão de reais por meio de ações aqui no Brasil. Ela vai aplicar isso para esses programas sociais, apostando nessa retomada dos programas sociais? É, nós temos agora um follow-on, que você está falando. É. Mas a terceira vez que a MRV é um mercado, que é mais um bilhão de reais, melhoramos o estrutura de capital da MRV. Você precisa de dinheiro para investir. Sim. A gente vê, eu acho que o Brasil, eu sou supercomprado no Brasil. É um país continental. Você acredita no Brasil? Muito, muito, muito. A gente, se a gente arredondar um pouquinho a bola aqui, nós vamos longe. Nós temos muita coisa boa. Então, eu tenho certeza que a habitação, a construção como um todo, o Brasil tem que fazer estradas, tem que fazer portas, aeroportos, casas. Eu falo o seguinte, o que a gente produz hoje, cimento e ácido no Brasil, é muito pouco quando você compara com um país nas mesmas condições no mundo. Nós produzimos só 2% do cimento e do ácido no mundo. Temos que produzir 8%. Então, mostra o espaço que a gente tem. E a gente quer estar posicionado no que a gente tem muito know-how, que é construção de apartamentos populares também, como o número 1 do mercado. A gente não quer perder a liderança. A gente está na liderança há muitos anos, não quer perder. Precisa investir. A gente precisa de um investimento muito caro, que a gente tem que ter banco de terrenos, tem que comprar terreno. Nosso negócio é de capital intensivo. A primeira coisa que você faz é comprar um terreno. Depois você demora 2 anos, às vezes 3 anos, para provar aquele terreno. Tem cidades que tem uma burocracia muito grande. Você precisa investir primeiro. E a gente precisa de capital. Mas o banco de terrenos da MRV é grande, não é? Você tem mais ou menos como é que está o nosso banco de terrenos. O atual Land Bank, né? O Land Bank dá para construir mais ou menos 300 mil unidades. Nós temos dentro de casa algo dessa ordem, 300 mil unidades. Quer dizer, é muita coisa, né? Em cento e tantas cidades do Brasil. É, mais de 100 cidades brasileiras. A MRV já é a maior da América Latina e é uma das três maiores do mundo, né? Ela está num pé aí de igualdade de China, de Índia. Como é que está esse posicionamento? A gente tem que colocar em construção de unidades. Unidades, eu não sei exatamente. Na China é tudo muito grande, né? Nos Estados Unidos, acho que tem uma empresa que constrói mais unidades que a gente. Mas elas, como as unidades são mais caras, elas faturam muito mais. Então, nós estamos entre as maiores. As três, eu não sei. Mas talvez, com certeza, entre as dez. Talvez entre as cinco, não sei. Mas em construção de número de unidades. Mas se eu for colocar em faturamento, não. Aí tem as americanas com dólar cinco. É, aí concorrer com isso, né? É difícil, né? Como é que está, assim, hoje essa conjunção? É time, é capital na bolsa, é o crescimento. Isso é que vai manter esse tripé da MRV? Eu sempre falei, viu, Lenice? Que tem um negócio que a gente dá muito valor, que é gente, né? MRV é gente, né? A gente fala aqui que o pessoal tem sangue verde. Sabe sangue verde que é a cor nossa, né? Aliás, conversando aqui com a dona Antônia, do Cafézinho. A dona Antônia tem 30 anos de MRV, por exemplo. Ela falou, o Rubens é daquele jeito. É sempre com aquela disciplina, trazem os filhos para cá. E é uma coisa que tem essa linearidade, né? A Simone também, há muito tempo. Mas é exatamente isso aí que eu falo, que é o pessoal que faz a empresa, né? É. Você imagina, você está hoje... E constrói interessante, você tem 300 canteiros ao longo do Brasil, em várias cidades. Cada canteiro de obra é uma empresa separada, tem as suas características. Então, se você não tiver gestão, gestão é gente, não tem jeito. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita ao longo dos anos, né? Construir uma equipe, equipe sintonizada. Hoje, por exemplo, a gente tem, aqui na empresa, um corpo de gestão muito antigo, muito coeso. Acho que isso faz aí a nossa capacidade de execução. Sem isso, não teria condições. Você está com quantos colaboradores atualmente? Olha, nós temos aqui os nossos colaboradores do Escritório Central, que é onde a gente está, que tem mil e poucos aqui. Temos a parte comercial, que, se eu não estou enganado, deve ter mais ou menos uns dois mil e poucos. E a produção, né? A produção tem mais ou menos uns 20 mil pessoas. Rubens, você continua com esses números na cabeça, né? Sempre foi essa sua característica de centralizar, de ter esse controle da empresa? Eu até vou discordar do ser telemídeo. Eu lembro que você fazia conta lá na caneta. Quantos quilos, quantas toneladas de aço que você gasta? Minha obrigação, como presidente do conselho, eu tenho que saber dos números, né? Mas eu não sou centralizador, não. Ao contrário, eu sou descentralizador. Quanto mais a gente puder delegar, melhor. Mesmo porque se você centralizar, você não abre espaço para as pessoas. Se você quiser que as pessoas cresçam, você tem que abrir espaço. Isso em todos os níveis. Quanto mais você puder abrir espaço, mais as pessoas cresçam. Tanto é com seus filhos, né? Você já delegou o poder, né? Rafael, como CEO, seu filho João Vitor, no Banco Inter, não é? Como é que é essa relação com a família Maria Fernanda, no conselho? Dá certo? Tem aqui o... Tem muita briga, não? Tem aqui o Eduardo Fischer, né? Que é meu sobrinho. Eduardo também, é. Você acha que é meu sobrinho? Mas eu acho que a gente não pode achar que são só da família. Acho que não. Tem muitos executivos que não são da família. Eu acho que, por sorte, eles também são executivos, gostam, não tem amor ao negócio. Mas é aquele negócio, né? Eu sempre fiz um... Achei importante uma coisa. Independente da formação acadêmica, quanto mais cedo você começar a trabalhar, melhor. Tem responsabilidade. Então, os três filhos, por exemplo, o Eduardo, o Rafael, o César também, tem 18 anos, eles estavam trabalhando aqui. E você aprende... Eu chamo de hands-on, né? Você aprende trabalhando. Acho que o aprendizado com o trabalho, ele é tão grande e tão importante, o aprendizado acadêmico. Então, você tem que saber mixar as duas. Quem começa antes leva vantagem. Sim. A formação acadêmica no Brasil, ela é boa, mas ela não é ótima. Precisa que a gente complemente fora da universidade. Então, eu acho que o estágio, o aprendizado profissional é super bacana. Rubens Menina, temporada Minas S.A., liderança. Rubens, você tem aí, a gente falando nos seus filhos, João Vitor lá no Banco Inter, como CEO. E o Banco Inter teve um trimestre aí fantástico, não é? Mais um milhão e meio de clientes aí entrando. Já são 28 milhões de clientes. 26 bilhões em carteira de crédito, base nos Estados Unidos, em Portugal. O que vem mais aí? O que você enxerga para o Banco Inter? Quer dizer, o banco, eu acho que foi o primeiro banco digital do Brasil, né? É o único banco digital que tem todas as linhas de produto do sistema financeiro, né? O Banco Inter faz de tudo, né? Eu acho que tem uma parte, porque o Banco Inter foi inovador. E isso é até bacana, que é a parte digital, de TI, né? Todo TI é feito interno. Nós temos aqui um grupo de TI sensacional, de última geração. Foi o primeiro banco a andar nas nuvens, né? Nós estamos lá na Amazon, né? O Banco Central foi o primeiro banco que reconheceu para estar trabalhando nas nuvens. Ou seja, pioneiro, né? Pioneiro. Eu acho que a tecnologia faz parte do sistema. Então, é o primeiro banco que deu todos os serviços gratuitos, transferência, de conta gratuita, você cobraria uma taxa do cliente. Então, se for bacana, a gente está crescendo muito o número de clientes, né? Já estão quase nos 30 milhões de clientes, né? Contando os Estados Unidos, que hoje já estão aí chegando aos 2 milhões de clientes nos Estados Unidos. Isso é bacana, né? Quer dizer, tem mercado, não é? Fora do Brasil para um banco brasileiro. É, nós já estamos com a nossa base lá na Flora, em Miami. E já em vários outros estados. As licenças para trabalhar em quase todos os estados americanos, que lá nos Estados Unidos é coisa estadual. Então, a operação americana é igual a Remer. Eu estou otimista, né? E acho que a estuda do Inter lá nos Estados Unidos está muito bacana. E está crescendo muito rapidamente. O espaço para... Olha que gozado. É impressionante como é que a indústria bancária nos Estados Unidos está atrás da brasileira. A indústria brasileira bancária é muito mais sofisticada que a americana. Lá ainda tem aqueles bancos que mandam cheque, que estão mandando cheque pelo correio. Papel. Papel rodando. Malote? Só falta até malote. Mas tem. Mas tem malote. Já que tem. Aliás, o Banco Inter é uma economia baseada em malote, aquelas UPS, né? Até hoje eles têm aquilo. Funciona bem, mas eles são oficiados naquilo. Mas o Banco Inter, eu acho que ele é inovador nos Estados Unidos. Então, está abrindo rapidamente aí mercado nos Estados Unidos. Eu acho que estou muito otimista com esse novo passo lá da internacionalização do Inter. E é importante sempre capilarizar, né? Abrir mercado em cada vez mais estados e países, né? Europa também tem aí... Europa é mais na frente, porque nós estamos já encaminhando, com licença, em Portugal, que é uma porta de entrada. É um burocracia um pouco maior que nos Estados Unidos. Portugal, Europa, como tudo, é mais burocrática, né? Mais protecionista também, né? Mas os Estados Unidos é um mercado muito grande. Na hora que a gente fala dos Estados Unidos, o mercado... É o PIB, né? É. O tamanho do PIB americano de 30 trilhões, um negócio maluco, muita gente. Então, consome, né? Consome. Então, acho que a indústria americana tem um espaço para a gente crescer muito grande. Rubens Menin, na temporada Minas S.A., Liderança. Rubens, vamos falar aí de uma grande paixão sua, que é a filantropia. Um assunto que você sempre gosta de falar. E eu acho tão importante isso. Empresários do seu quilate falarem cada vez mais. A gente vê no Brasil uma tendência muito grande de terceirizar a filantropia. As pessoas falam, ah, não, eu já pago tanto imposto aqui no Brasil. O governo é que se vire com esse assunto, né? E você foi numa outra vertente, não é? Criou um movimento bem maior, já impactou mais de um milhão de pessoas, conseguiu 130 milhões de reais de arrecadação. É por aí o terceiro setor? Ele tem que caminhar aqui no Brasil também com essa distribuição de renda terrível que a gente tem, né? Tem que caminhar muito. O brasileiro é um povo solidário. Mas ele não está habituado ainda com a filantropia. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é um trabalho de convencimento da população como um todo. Vou dar um exemplo. Aqui na MRV tem os voluntários. Os voluntários são dois mil voluntários. As pessoas adoram fazer o voluntariado. Ah, você criou essa cultura aqui na empresa. E as pessoas ficam satisfeitas, porque você, de certa forma, chama as pessoas para aquilo, elas vêm. Então, é uma filantropia que quem vem não sai. E o que me impressiona nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi alguns casos nos Estados Unidos que me impressionaram. Por exemplo, o ex-presidente Carter nos Estados Unidos, com 91 anos de idade, com um tumor na cabeça, ele, ao domingo, dando aula na escola pública. Nossa. O Obama... Esse exemplo move, né? Mas quero um, né? O Obama, quando teve um enchente do furacão lá perto de Nova York, ele e a Michelle foram lá empacotar alimento. O americano tem aquilo mesmo, né? De dar o exemplo. Todo mundo trabalha. Todo mundo contribui, todo mundo trabalha. E no Brasil nós precisamos fazer isso mais. Porque eu não acredito que o governo vence essa guerra da desigualdade sozinho. Não tem... E eu acho que o terceiro setor, ele é mais eficiente. Os programas do terceiro setor, eles... Cada recurso investido, ele traz muito mais retorno para a sociedade do que um dinheiro pelo governo. O governo não tem aquela gestão igual o terceiro setor tem. Feito com mais carinho, com muito mais amor, né? Então, a gente vê que essas obras sociais, que ainda precisam crescer muito no Brasil, muito, mas já tem algumas boas, né? Elas fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, isso aí, cada vez que a gente vê alguma coisa surgindo, algum novo projeto acontecendo, a gente fala aí que esse troço muda. Nós agora no Atlético, né? Tem o Instituto Galo, né? É. O Instituto Galo é o método presidente do Atlético, que é um filantro de nota 10. Ele, o Sérgio Coelho e a Maria Alice, esposa dele. O Instituto Galo está tendo um impacto muito grande. Então, por exemplo, o Instituto Galo vai ser... Veio para ficar. Vai ser o primeiro clube de futebol que tem o Instituto. Você precisa dizer que em Belo Horizonte tem várias obras muito bacanas. Por exemplo, eu sou aqui conselheiro lá da Associação Vicente Paula. É. Que é um projeto... E há muitos anos que você faz, não é? Parte lá com o Jairo, não é? O Jairo é um cara diferenciado também. Então, a gente fica... Esses dois mudam a vida. O Jairo é um doido. É o que eu falo, doido e bem, né? Já acorda às seis horas da manhã e até às dez horas, quando eu tenho aquele negócio lá e trabalhando, já dedicou, largou todos os negócios dele para dedicar a isso. Então, esses caras que... A gente tem que apoiar essa turma muito, sabe? Eu conheço muitos, né? Tem lá em São Paulo, por exemplo, tem um do Lira, que é o que eu... Gerando Falcões, né? Você participa também? Ele está... Por incrível que pareça, não vai acreditar. Ele fala que a gente tem que falar favela na comunidade, não. Ele gosta de falar favela, o Edu. É, o Edu gosta de falar favela. Eu sigo o exemplo dele. Fala favela na comunidade, não. O Gerando Falcões já está em seis mil favelas no Brasil. E você conversa com os empresários também para tentar mobilizar mais o pessoal que tem dinheiro para investir, né? O movimento bem maior, né? É. Fala um pouquinho desse movimento. Como é que você idealizou ele? Na verdade, não fui eu que idealizei. O fundador já foi Lior, depois ele me chamou, eu e o Eugênio, o Eugênio da Localiza, né? E outras pessoas que participam lá, a Bíblia de Gal, tem muita gente lá hoje. E a gente fez esse movimento bem maior, né? E o nosso objetivo, um dos nossos objetivos é convencer as pessoas para doar. Chamar para a doação. Então a gente mostra o que a gente faz, o que pode fazer com mais dinheiro, né? E toda vez que você consegue mostrar para uma pessoa que a importância daquilo, as pessoas vêm. Então, por isso que você falou, o nosso orçamento está crescendo. Cada ano cresce mais ainda, porque as pessoas vêm, a gente contribui, mas para contribuir você tem que ter projeto. Você tem que gastar bem. Então, um dos objetivos do bem maior é não só ter a arrecadação, mas também ter o investimento. A gente tem diversas formas de investir, investimos direto, apanhamos outras instituições que já têm um projeto bom, né? Feito gerando falcões, por exemplo. Então a gente tem que saber fazer cada vez que cresça mais. E o crescimento tem que ser rápido, porque nós não temos muito tempo para perder, não. Então a gente tem uma ambição todo ano de crescer tantos por cento e tal, e está dando certo. Tem as metas lá. Tem as metas, é. Temporada Minas SA Liderança. Hoje eu converso com o Rubens Menin em mais um episódio da temporada. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já. A Fê Comércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fê Comércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto, faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau. Elemento sempre presente e indispensável. Parceiro. Flexível. Visionário. Gerdau. O futuro se molda. Estamos de volta com mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu recebo Rubens Menin. Estamos aqui na sede da MRV, em Belo Horizonte. Aliás, não é, Rubens? Você manteve a sede das empresas aqui em Minas, não é? Nasceu em Minas. Isso tem uma importância para você? Tem. Eu vou te contar. Muito maior do que você imagina. Não é bairrismo, não. Evidentemente que eu sou mineiro, gosto de minerais, sou bairro-horizontino, sou atleticano, gosto das coisas daqui. Mas o que eu vejo é o seguinte. Um país para se desenvolver, ele não pode ser concentrado. Vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vários polos de desenvolvimento. O Texas, Flórida, Chicago, Detroit agora está voltando. Em cada região a gente tem uma referência. E aqui, nós ficamos muito concentrados em São Paulo. São Paulo é um imã, tudo acontece em São Paulo. Mas o Brasil, para crescer, precisa de outros polos. E eu falo que Belo Horizonte e Minas Gerais têm coisas muito boas. Por exemplo, nós temos boas universidades aqui. Tem. Então, nós temos uma formação de gente. Então, eu te contei o caso do Banco Inter. São três empresas abertas. A LOG, a MRV e o Inter. As três têm sete aqui. Aí, você fala, mas nós estamos indo para trás. Não acho que nós ficamos para frente. Por exemplo, o Inter tem. Para mim, a TI do Inter está aqui. A inteligência toda está aqui. Tem muita formação de TI aqui em Minas. A mão de obra aqui é qualificada. Então, as empresas que estão aqui, outras empresas que estão aqui. Antigamente, em Minas, tinha muito poucas empresas listadas. Na Bolsa já tem muitas. Não é ainda pouca em relação ao tamanho de Minas. Mas já aumentou o número de empresas listadas. Então, quase 20. São empresas que ficam aqui. A localiza fica em Minas Gerais. Por que a gente fica aqui? Porque realmente é muito bom ficar aqui. E a característica do Mineiro é boa. O Mineiro é muito fiel à empresa. É muito tradicional. Ele gosta da empresa. O propósito da empresa faz parte do propósito das pessoas. Então, acho que isso aí é um ganha-ganha. Então, acho que é a decisão super acertada. A gente ficar com a sede. Não só tirar a sede aqui de Belo Horizonte. Coisa boa isso. Que venham mais empresas, então. Já tem várias. Falando em empresas, você fez... Abriu uma empresa, a Menin Wine Company, de vinhos. Vi outro dia você lá. A maior alegria lá na região do Douro, em Portugal. Elogiando a Vindima. Falando do momento bom da colheita, né? Isso aí está muito bom. E o pessoal lá também está bem animado, né? O João me falou, olha, pergunta para ele a expectativa. Ele está esperando aí, se for tudo bem, 400 mil litros, mil garrafas esse ano, né? Você está sabendo. Mas é verdade. Esse ano está sendo... Portugal é um país super bacana, né? Eu tenho descendência italiana e portuguesa. Por parte de pai, portuguesa. Por parte de mãe, italiana. O português é um povo sensacional, super bem educado. Sim. E hoje está acontecendo uma coisa que é interessante, né? Tem 500 mil brasileiros morando em Portugal. Portugal é a porta de entrada da Europa. E a gente tem que estar conectado com a Europa, né? É. Então fazer essa conexão via Portugal é muito boa para nós. E o vinho é uma coisa muito interessante, né? O vinho é uma coisa que, além de ser prazerosa, é um bom negócio. Eu estou animado com o projeto de vinho. Eu acho que, depois de correr em vários lugares, o Douro é um lugar que estava ainda muito subaproveitado. E é a região mais antiga do mundo, não é? Em vinhos, não é? É, é marcado, sim. O Douro é o primeiro lugar que deu a ser do mundo. É. Isso tem uma importância. Mas ficou para trás. Quer dizer, os investimentos... Eu já corri o mundo todo vendo vinho. Então, por exemplo, você vai no norte da Itália, que é uma... Toscana. É, Toscana, ali no Piemonte. Lá se chama cantina. São as fábricas que são super industrializadas. Portugal é muito primário ainda. É. E a hora que agora está havendo investimentos, nos últimos 20 anos só, as empresas de Portugal estão melhorando, investindo em novas tecnologias. E tem uma escola de tecnologia lá, em Vila Real, formando gente muito boa, está muito capacitada, né? Então o vinho em português está sendo, cada ano, melhor e reconhecido. Então acho que o Douro, em Portugal como Douro, mas o Douro e o Dão em especial, vão ter aí um papel importante em indústria de vinho do mundo. Agora, Rubens, você como empresário, sempre escalando o negócio, no vinho dá para fazer isso também? Quer dizer, chegar a 400 mil garrafas. Seu projeto deve ser de mais de um milhão de garrafas, né? Dado o potencial lá das duas vinícolas que você tem lá no Douro, né? Dá. A gente gostaria de fazer isso porque a escala melhora a eficiência. Você, depois que você tem um gasto em tecnologia, em branding, em certas coisas, porque se você produzir mais, você melhora, evidentemente, a eficiência. Só que a gente não quer crescer a qualquer preço. Porque as indústrias de vinho, às vezes, pagam o preço alto, elas crescem e a qualidade piora. A gente quer crescer sem prejudicar a qualidade. Nós temos um plano de crescimento que passa por aumentar a área plantada através da aquisição de novas vinhas. Não é fácil. Estamos estudando, já temos uns três negócios olhando aí, mas é uma coisa extremamente delicada. A vinha tem que ser boa, a propriedade tem que querer vender, tem que vender um preço bom. É família, né? Muita coisa de família. Mas eu acho que é possível aumentar, sim. E aumentar com qualidade, sem perder qualidade. Não é aumentar por aumentar. Vou comprar essa vinha aqui, uma vinha ruim que vai baixar a sua qualidade. A gente quer comprar uma vinha que a gente possa trazer para o mesmo nível do que a gente está lá hoje. Você está com qualquer área plantada lá de vinhas lá atualmente? Você tem duas vinhas, uma que é menina, que você tem quatro quintas juntas, que é Quinta do Costa, Quinta do Sol, Acaleiro, são três, desculpe, até o Alto Azole. E essas áreas todas lá, elas dão mais ou menos cento e poucos hectares, cento e dez hectares. E que é a GAÓ, que é mais perto, um pouco do outro lado do Rio, que é... Com quarenta e sete hectares de vinhas, que era muito boa. Então, mais ou menos cento e sessenta hectares de vinha. A gente precisa passar isso aí por uns trezentos hectares. Nossa! Aí... De vinhas, é. Então, acabamos de fazer todas as nossas vinhas. Lá já foi tudo, quase tudo reconvertido, tudo já está produzindo. Só que ainda precisa crescer um pouco mais para chegar no ordem da produção. E ver se a gente consegue alguma coisa nova. A gente consegue. Quando tem a paciência, vai. É, tem que ter paciência. Mas é bom isso também, não é? Para a cabeça, com a sua cabeça de empresário, ver isso. Quando eu vou lá, visito, faço alguma coisa, vejo o que está acontecendo. Você se sente bem lá, não é? Eu gosto. A gente em Portugal é muito gostoso. É, é muito gostoso mesmo. Você já investiu lá 30 milhões de euros? Tem ainda... Continua com aquele projeto de investir mais 30 milhões de euros para construir hotel e toda a infraestrutura lá? A gente tem dois planos. Investir no que a gente tem hoje, né? Acho que é um pouco mais que a gente deve ter investido lá, mas ainda falta o investimento ser feito. Acabamos a reconstrução da casa, as duas fábricas lá que se chamam adegas estão prontas. Agora estão fazendo toda a parte de arruamento. Agora tem outros planos de investimento, inclusive uma ponte, coisas para ser feitas. Mas eu acho que o investimento maior seria na cor das terras. É, que aí é uma coisa que tem que investir muito dinheiro. E a hotelaria tem que fazer também. Mas isso é para quantos anos? O mais rápido possível, mas primeiro nós temos uma ponte que a gente está querendo fazer lá, que a gente tem que ter resolvido esse cara dessa ponte. Se a gente conseguir fazer essa ponte, ela muda a característica da região. Então, o nosso grande projeto hoje é a ponte. Ah, sim. E que ela deve ficar pronta agora para os próximos anos? Não, nem começou. A gente está trabalhando e se a gente consegue fazer uma parceria público-privada para tentar fazer essa ponte. Rubens Menin, hoje na temporada Minas SA, liderança. Rubens, falando agora de uma outra frente de trabalho sua, não é? Que está te dando bastante trabalho, que é a SAF do Atlético. Nossa. Nossa, aí, ó. Você já é um dos donos do Clube Atlético Mineiro. E agora? Quer dizer, tem muita coisa pela frente. Mas você sempre olha lá na frente. Você já vai sempre delineando o negócio mais para frente, né? Ter gestão de resultados, orçamento e tudo. Dá para a gente imaginar aí novos projetos para o Atlético em quantos anos aí? Como é que é o seu business plan? Olha nesse, exatamente. Nada funciona sem um business plan. É. O futebol no Brasil tem um potencial muito grande, mas foi muito mal gerido durante muito tempo. Até que quase todos os clubes tiveram problemas sérios financeiros. Sim. Aí veio a SAF, que é um projeto de lei muito bem feito pelo Rodrigo Pacheco, que é mineiro, né? E que fez uma lei, SAF, Sociedade Anônimo de Futebol, que propiciou que os times brasileiros possam ser, de certa forma, privatizados. Como é na maioria dos países do mundo. Se a gente não fizesse isso, nós não íamos ter, não ser competitivo. Você vê, o Brasil, o futebol hoje foi bom até o ano 2000. Depois não ganha mais nada. Hoje o futebol é Europa. Só na Europa, Europa, Europa. E os outros, a China está crescendo, a Rússia está crescendo, os Estados Unidos agora estão crescendo muito. Então a gente está ficando para trás. O povo precisa de investimento. Sem investimento não tem jeito. Então você vê que hoje no Brasil você tem um time muito rico, que é o Flamengo, porque ele é muito forte. O orçamento enorme está sobrando dinheiro no Flamengo. Tem o Palmeiras também, né? O Palmeiras é o segundo time que está bem rico. É, a Leila. E os outros passam dificuldades. Então a única saída é você ter investimento. Eu não gosto de falar que eu sou dono, não. Eu sou sócio do Atlético, o Atlético é todo mundo. A gente ficou confiante nessa SAF, uma SAF diferente, porque a sociedade esportiva do Atlético, o clube, ainda tem 25% do Atlético. Então todos os atleticantes são sócios do Atlético. É, manteve, né? Do Atlético, né? Eu sou um dos investidores lá. Nesse 75%, você tem qual que é o seu percentual? Olha, a gente tem mais ou menos metade desse negócio aí. Você tem metade. Eu, porque tem o Rafael, meu filho também, um pouco mais da metade talvez. Tem o Ricardo, tem o Renato, tem outros fundos. Tem fundos de investimento. Então a gente fala o seguinte, o importante é que a gente abriu o caminho, primeiro para sanear as finanças do Atlético e depois buscar novos investimentos. O plano é que o Atlético, por isso, seja sempre um tipo competitivo. O futebol do Brasil vai voltar, eu tenho certeza que vai voltar, cada vez está voltando, já está voltando. Então eu sou super otimista com o projeto do Atlético. Dá trabalho, dá, mas por sorte nós somos um grupo grande, muito unido, né? Que a gente trabalha em conjunto, né? Cada um faz aquilo que pode, do jeito que sabe, aquilo que agrega. A gente tem que trabalhar assim. A renda, você está vendo assim, o que ela vai representar no faturamento? Ela vai ser ali o caixa mesmo do clube? Eu vou te contar. Quando você joga, a maioria dos times que jogam, por exemplo, Flamengo, Maracanã, outros times que possam jogar no Mineirão, até jogar no Mineirão, sobra muito pouco da renda para você. Por quê? Porque fica muito caro você manter no Mineirão. Então você tem que tirar lá, sobra 30%, 35% da renda. Você ganha, com a renda de 2 milhões, sobra 700 mil para você. Essa é a primeira coisa. Então a gente quer que na Arena, cada vez mais, a renda de 2 milhões foi cada vez mais próximo disso para a terra. Mas além disso, tem outras rendas que a gente não tem no Mineirão. Muitas outras rendas. Por exemplo, você tem parte de bebida e comida, que dá muito dinheiro, estacionamento, name rights, shows, produtos mais diversos, né? Então nós somos cheios de parceiros na Arena, que estão surfando na Arena. Tem muitos na fila aí. O sócio torcedor, que você vai ter um programa mais organizado. Isso tudo na hora que a gente somar, ele vai dar mais de 100 milhões por ano. Então isso é muito dinheiro para a gente. Acho que otimistamente, eu sou otimista, otimisticamente, pode dar uns 50, 160 milhões por ano, quando tiver tudo maturado. Agora, tem aquela dívida ruim, que você fala, né? Dívida com banco é dívida ruim, tem que pagar aquilo. Já pagou? Vocês já fizeram aporte? A SAF, não. O que acontece? A SAF foi aprovada pelo Conselho, está em processo de implementação. Foi aprovada pelo CAD, antes de ontem, né? Ah, então está agora... Então a gente tem um timeline, mas alguns dias ela vai atualizar. Aí a SAF é de fato implementada. Na hora que a SAF é implementada, a dívida ruim acaba. Aí vocês fazem um aporte, que é mais de 900 milhões. Paga toda essa dívida ruim. E a outra, a boa, que eles não têm dívida boa, nós vamos liquidar até 2026. O Atlético vai zerar, tudo vem passar, toda essa gestão. Mas o mais importante é o seguinte, a partir de 2024, o Atlético vai ter lucro operacional todo ano. Isso é que é importante. E qual que é o que você já estava resumbrando, assim, nessas suas contas? Para para você ver, nós não provamos somente 24 ainda. E a gente, tirando os encargos financeiros, que pesavam muito, até 150 milhões de encargos financeiros. Só de encargo financeiro. Isso aí é o que? É pessoal, folha... Não, os juros da dívida. Ah, os juros da dívida. Só juros de dívida com o banco. 150 milhões. Nossa. Para acabar. Você está trabalhando para pagar juros. É uma loucura, né? É. A gente pega esses juros malucos nossos aí. É insolvência financeira isso, né? A gente está vendo que vai ter para fazer um orçamento para o futebol, que é o carro-chefe. Futebol é o carro-chefe. É. A arena já está pronta, não tem mais nada. E estamos resolvendo problemas das contrapartidas, que eu acho que vai acabar dando solução boa, que é uma experiência que nós temos. E aí a gente vai poder, além de tudo, ter um superávit financeiro, que é fundamental para ele ser igual o Atlético Paraná, igual o Palmeiras, igual o Flamengo. O time tem que ter superávit. Os grandes times do mundo têm superávit no final do ano. Tipo o Manchester City, né? Que você visitou, que é o seu sonho, assim? Dá para chegar naquele patamar? O Manchester City é campeão mundial, não é à toa, né? É. O atual campeão mundial, né? É. Era um time que não era grande na Inglaterra. Era o segundo time de Manchester City, o primeiro Manchester United, né? O United, né? O que está aí bombando, né? Mas eu nunca vi nada tão bem feito em termos de personalismo, igual... Eu já vi, disse, tem vários times, vários. Tive agora no Barcelona, por exemplo. Barcelona é muito bacana, mas acho que o Manchester City é o top do top do top, em todos os aspectos, em todos os aspectos. O que você quer implementar? O que tem lá e que você acha que é viável no Atlético? Nós não vamos conseguir no primeiro momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eles têm um... Eles têm muito dinheiro, né? Então, por exemplo, jogadores, eles compram, os jogadores têm esquema de... Eles têm uma comissão técnica de 300 pessoas só olhando jogadores no mundo. Nossa! Isso, eles vão lá selecionando todas as informações, selecionam, eles compram aqueles jogadores e eles têm outros times que eles espalham o jogador, que eles chamam de minutagem. O Savinho do Atlético é um desses casos que eu vendi para eles, ele está lá fazendo minutagem na Bélgica. Aí eles começam a comprar aquele jogador, o scout daquele jogador. Se ele é bom, ele vence, se não é bom, eles vendem. Então, isso é um exemplo. A parte de fisioterapia, a parte física deles é um centro. Eu nunca vi um negócio. Treinamento, são 16 campos de treinamento, um gramado, todo cuidado com a ação oficial, com irrigação, um negócio assim. Então, aí vai, né? O campo... A área financeira, a gestão como negócio, né? É um negócio sensacional, mas para mim é o número um do mundo hoje. Agora, a gente tem também times com capital aberto e você é um expert em abrir capital de empresa, não é? Você vê na frente, faz no momento certo a abertura de capital, tanto é que as suas empresas estão nesse patamar, muito em função desse dinheiro que veio de IPO. E a gente vê times também, não é? Juventus, Benfica, Manchester United, Borussia. Dá para abrir capital do Atlético? Você pensa nisso também, assim, num momento, num prazo maior? Hoje já é possível abrir capital no Brasil, já a CVM já não realizou isso, é possível. Ainda não tem nenhum time preparado para isso. Mas num futuro próximo, eu acho que aquele time que abriu capital vai ter mais recursos para investir. Quando que o Atlético abre capital? Ah, essa pergunta, só tem uma pessoa que sabe, ela está ali em cima e não conta para nós. Essa eu não vou saber responder. Mas é um sonho, eu acho que toda empresa que puder abrir capital, a capacidade de investimento é uma muita coisa mais, né? E é dinheiro novo, né? Que vem e grande, né? Você acha que... Mas é viável para o Atlético organizar as contas para ter resultado trimestral? Eu acho que sim, acho que sim. E a gente tem que pensar assim, porque isso vai mudar a estrutura do futebol brasileiro. A SAF foi o primeiro passo, mas na segunda parte nós vamos ter que ter muito dinheiro para investir, porque o futebol vai ser um negócio muito caro. Você pega o forçamento, você falou do Manchester City, né? Sete bilhões por ano. O orçamento deles? É, sete bilhões por ano. Sete bilhões de dólares? Sete bilhões de reais. De reais. Você está fazendo uma comparação. O Flamengo tem um bilhão. E o Atlético? Você tem 500 milhões. 500 milhões. Olha o que você vê. Então, é muito dinheiro, diferença. É. Agora, isso, o futebol precisa crescer. Eles vendem, por exemplo, o patrocitado do Odês, por uma fortuna, porque eles estão aparecendo no mundo todo. Hoje você chega nos Estados Unidos e está vendo o jogo do Manchester City. Chega na Ásia e o jogo do Manchester City. Então, o futebol do Odês tem que crescer para poder ter esse dinheiro vindo. Para a gente poder competir com eles. Senão, o Brasil não vai voltar a ser aquela potência de futebol que era. Você vê que hoje, o futebol desse campeonato de 23, está muito mais investimento, muito mais competitivo. Tem o Botafogo como líder, o Vasco voltando. Aí tem o Curitiba. Tem o Bahia, o próprio Cruzeiro, o São Paulo está se reinventando, o Palmeiras. Tem a cara da Curitiba, o Atlético Paraná. Então, tem muita coisa que vai acontecer. Você acha que o Atlético termina nesse ano aí no Campeonato Brasileiro? Como assim? Dá para... Ainda está meio cedo para falar, né? Bola de cristal, né, Elenice? Vai. Chama Deus. O Atlético, nós temos uma meta que é ir para Libertadores. Não temos que ir para Libertadores. Não dá para ficar fora, né? Não dá. O time do padrão do Atlético não pode ficar fora Libertadores. O Rubens, a gente já tem aí ainda um tempinho. Queria falar um pouquinho de cenário nacional. Você fala que esse déficit primário nosso é preocupante, não é? Precisa olhar isso. Ao mesmo tempo, você fala que o investidor estrangeiro é muito importante aqui. Mas aí ele olha, vê as contas, vê o ambiente jurídico. Dá para fazer uma conta aí que fecha para ter um cenário melhor nos próximos anos? Elenice, o Brasil tem algumas âncoras boas. Por exemplo, o negócio é uma âncora, né? É. Comodos é uma âncora, né? Enorme, né? Que move tudo. Move tudo. Nossa, aqui eu acho que essa âncora ainda vai crescer mais ainda, né? Eu vejo o seguinte, nós precisamos de dinheiro lá de fora. Seu dinheiro de fora a gente não vive. É. Os nossos competidores, que eram os BRICS, né? A Rússia, que era um dos BRICS, está passando um momento complexo. A China também está passando um momento difícil, porque ela é muito grande, ela meio que espantou os investidores, está passando um problema sério com os investidores, não estou querendo muito para a China. E não é uma economia de mercado, né? A gente não sabe nunca, né? Ainda está indo bem, mas tem umas características próprias. E o Brasil, eu acho que tem muita chance de voltar a ser uma queridinha dos investidores. A gente, com todas as mazelas que a gente acha, mas nós temos coisas boas no Brasil. Temos. O Estado de Direito funciona no Brasil, né? Isso é muito bom. O investidor aqui tem muita segurança. País democrático. É, isso é muito importante. A gente tem um congresso, temos um judiciário e temos um executivo. Isso existe, né? A gente pode, tal, não está satisfeito, mas existe. Então, nós somos uma democracia. Precisamos lutar por isso, né? Isso tem que continuar acontecendo, né? Nós temos que ser sempre os guardiões da democracia. Todos nós, brasileiros, temos dever cívico, né? E, então, eu acho que isso é importante. O investidor vê isso. A gente conversa com muitos investidores. Então, eu acho que o Brasil está num momento muito importante. Então, investimento fora, ou a gente fazendo dever de casa, aí eu falo, uma preocupação que eu tenho com o Brasil é com o déficit público. Porque o déficit é o que sobe entre receita e despida. Nós não temos como mais aumentar a receita. Não dá para aumentar mais imposto, né? Não, não dá. Essa capital tributária já está muito elevada. A população sofre muito com a capital tributária. Muito, muito. Quando você compra um arroz, você compra mais caro, porque tem uma capital tributária embutida ali. Quando você compra um feijão, está mais caro. Quando você compra um carro, está mais caro. E assim, tudo fica mais caro na cadeia. Nós não podemos. Então, nós temos que melhorar a eficiência do Estado. E o Estado tem que gastar com muita competência. Melhor a eficiência do Estado é o Estado gastar menos, né? Fechar um pouco, né? Gastar melhor, né? É. Gastar melhor. Então, não podemos sair abrindo os gastos públicos de forma desenfreada. Tem esse arcabouço fiscal que entra em vigor, que trabalha. O governo está prometendo zerar o déficit no ano que vem. Ele tem que zerar o déficit público no ano que vem. Eu acho que talvez seja um pouco difícil. Mas se não zerar, vai ficar ali, pertinho. Eu acho que está bom. E eu acho que essa guerra é constante. Agora, também, vamos ser otimistas também, né? A gente não pode ser só pessimistas. O bom é que você dá sempre a mensagem otimista. Tem coisas boas acontecendo. Você vê que o Brasil é tão forte que, contra tudo, contra todos, as expectativas... Eu gosto muito de olhar as expectativas do Copom, que sai segunda-feira no Banco Central. O ano passado, todo mundo errou. Foi muito melhor. Se você pegasse as previsões de janeiro de 2022, foi um ano melhor. Esse ano está sendo muito melhor também. Também. A força da economia é o presidente. Surpreendendo. Então, em todos os aspectos. A inflação está melhor, o PIB melhor. Os juros que ainda não estão naquele jeito que a gente gostaria. Mas começou a... Então, tem coisas boas acontecendo, né? Rubens Menin. Hoje, na temporada Minas SA, liderança. Rubens, você diversificou o portfólio, investiu no mercado da comunicação, trouxe a CNN para o Brasil, a franquia, comprou a Rádio Itatiaia, a Rádio Mineira. Tem mais ativos interessantes aí no mercado para adquirir? Você pensa em comunicação? Olha, Luiz, olha, eu acho que o papel da imprensa na democracia... Eu sei que é do seu, você sabe a importância da boa informação. Sim. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no mundo, que é esse problema da má informação. A informação sem compromisso. Se você, como jornalista, começar a dar notícia falsa, acabou. Acabou no Lenin. Você tem o nome, sei lá, sua empresa de jornalismo tem o nome, sei lá. Você não pode fazer fake news. Mas no mundo de hoje, todo mundo vai falar com o que quiser, do jeito que quiser. Exatamente. Todo mundo é fundamentalista, né? Então, eu sou a favor da boa notícia, da boa informação. Uma empresa séria tem esse compromisso. Eu acho que as empresas de comunicação de Minas, elas são boas. A gente faz muito por Minas Gerais, no caso do Tempo, né? É. Da Rádio Tatiá. São empresas que procuram dar as boas informações em prol da economia mineira. Sim. E com a CNN, a gente quer... É um lugar que a gente quer, o som em nós, que ali seja sempre um jornalismo de alta qualidade. Sem tendência. Dando as informações, tem que ser dadas. As boas e as ruins. Mas as corretas. Eu falo que a imprensa é igual o espia de cristal. Se você quebrar, acabou. Você perde a credibilidade. Você não pode perder a credibilidade. Aí você vai estar prestando um serviço para a comunidade. Quando você liga uma TV, um rádio, está ouvindo ali, aquela informação está correta? Que bom. Você tem que... Então, isso aí, eu acho que é um serviço de utilidade pública. E de fato é. É. É um serviço de utilidade pública. É. É ouvir os dois lados. Sempre. Sempre. É isso sempre. Mas sempre sabendo que aquela informação, ela não é... Ela tem base. Ela é correta, né? É. Ela é checada, né? Exatamente. Às vezes você erra. Acontece. É, como você falou, né? A gente está sempre errando, né? É. Ninguém é perfeito. Vamos errar pouco, né? É. Melhor, né? Mas tem mais algum projeto aí vindo, não, né? Tá bom, né? É um ramo complexo, você sabe disso. É muito. Mas eu estou muito satisfeito com o que a gente está fazendo com o trabalho que a gente tem que fazer. Acho que a gente tem feito um bom trabalho e estou muito satisfeito com isso. Você pretende expandir, investir mais nesses dois lados? Eu acho o seguinte, o mundo da informação está mudando. Ele está digitalizado, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É. Está na internet, né? Nós estamos digitalizados, né? Eu acho que existe uma tendência de crescimento da digitalização enorme no mundo. Enorme, enorme, enorme. Então, eu acho que vai haver um casamento da informação que o conteúdo com a digitalização. Você tem que estar atento a esse movimento. Nas suas empresas, no grupo MRV, tem alguma coisa no radar aí do Rubens Menin que é interessante diversificar e para melhorar a performance ainda mais das empresas? A MRV tem aqui no Brasil dois projetos muito interessantes. Um que é a Lugo, né? Que é a empresa de aluguéis, departamentos. E a outra que é a Urba, que faz loteamentos. Aliás, um loteamento incrível lá em Londrina, né? Estava vendo, 5 mil unidades. Aquele é da MRV. Vocês criaram uma nova cidade dentro da MRV, não é? É sensacional. 5 mil. Nós temos vários pelo Brasil lá fora. Muito bacana. Mas a Urba está criando essa nova frente de loteamentos. É, inclusive o parceria é o busco para a minha RV. O busco sozinho para a minha RV. Casa própria. Agora, o que está acontecendo agora no mundo é o seguinte. Muitas pessoas não querem mais comprar o apartamento. É. Querem alugar. No Brasil, essa indústria é difícil. Ela é muito incipiente. Então, a Urba faz apartamentos para as pessoas alugarem. Se a pessoa vem do Belo Horizonte, não está aí garantindo que quer ficar aqui, ou a família vai crescer, ou quer mudar de barco. Então, precisa desse mercado. Nos Estados Unidos, nas grandes cidades, 70% das pessoas alugam e 30% compram. No Brasil, hoje, só 25% alugam. Então, tem um espaço muito grande. Então, alugam é uma empresa que a gente está esperando muito. É uma empresa toda digitalizada. Não sei se você já foi visitar um Lugo. Não. Isso é sensacional. Ela tem tudo. Tem carro. Você tem um cartão. Tem um carro no estacionamento. Você pega um supermercado ali dentro. Já tem internet dentro da sua casa. Você não precisa contratar nada. Lavanderia. Lavanderia. Tudo. É sensacional. Um novo estilo de viver. Isso é um benchmark que a gente faz nos Estados Unidos. A Lugo é pioneira nisso no Brasil. Está crescendo. Acho que a Lugo é uma empresa que eu estou levando muita fé que vai ter um espaço importante. Ou seja, você está criando uma nova forma de consumo do lar. Da casa própria no Brasil. É. A casa é muito importante. As pessoas ainda não sabem que podem ter isso. É. A casa é muito importante para a pessoa morar. Ainda mais no Brasil, não é? Que a gente tem aí essa mentalidade emocional. Às vezes não. Quem não puder ter a casa própria, você vai ter sua casa para morar com dignidade e tal. Mas a Lugo está em outra coisa. Você está em um Lugo, você tem todos os serviços que você imagina. E essa nova geração que não quer mais ter as coisas, não é? Olha, você vai visitar um Lugo, né? Tem lá um co-work. As pessoas que trabalham de casa lá, estão lá para a sua salinha para você trabalhar, consumir uma internet e tal. Aí você vai lá, tem o seu supermercadinho que você compra as suas primeiras necessidades. Aí tem a lavanderia que você não tem em casa, você leva lá na lavanderia industrial. Exatamente. Então é outra mentalidade dessa geração mais nova. Então o que a Lugo faz é suprir isso aí. É dar todo esse suporte. Acho que é um projeto que me agrada muito. Ela não tem capital aberto ainda não, né? Não, ela ainda está debaixo da minha revia. Rubens, a gente já vai caminhando para o final, né? Uma hora de conversa aqui muito boa. Você tem ainda algum sonho, alguma coisa para realizar diante de toda essa sua trajetória, 66 anos, né? Está em forma, está mantendo aí uma vida saudável, família linda, sucesso, sempre assumindo novos desafios. Tem alguma coisa ainda que o Rubens Menino tem? Ô, Lenice, não. A gente não olha para essa parte aí, material sem nenhuma demagogia, né? Sim. Eu não tenho ainda um... Quer dizer, eu gostaria de ter muito mais coisas em volta de mim. O que, por exemplo? Não, eu não falo consumo, eu falo o lugar que a gente mora, as famílias, as pessoas, né? Então a gente quer que o ambiente que a gente mora seja melhor. Sim. Em todos os aspectos, né? Então acho que se a gente puder, né? Daqui a 20 anos, eu quero estar nativo daqui a 20 anos, tomara que tenha força para isso. Nós mudamos, né? Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, o metrô está aqui funcionando, as pessoas morando, o Atlético bem, o pessoal podendo estudar, saúde boa, né? Criminização acaba. Nossa, aí é um grande sonho, né? Então acho que é isso. Que é viável, né? Você acha que é legal você estar vendo essas quantidades de mazelas? Porque tem dois tipos de mazelas, um terremoto que acontece, igual o estado do Marrocos. É que aí é o imponderável, né? Você não tem como segurar. Aquele que está na sua cara é ruim, né? Aquele que você pode... Então acho que a gente tem que ter um... Ver gente morando debaixo de viaduto, né? Gente, eu vou ser de Belo Horizonte, está tão feio. A gente tem que lutar contra isso. Você não tem vontade, não? De ser candidato, de ser... Nem essa menina, você me ajuda aí. Você continua, sempre falou comigo, não? Eu sei construir. Mas isso aí não é para mim, não. Não, não. Isso aí tem um bom torcer para a gente. Acho que política é muito importante. O mundo passa pelo político, o Brasil passa pelo... Vamos ser bons políticos, vamos apoiar os bons políticos. Mas quem sabe fazer política? Eu não sei. Então eu não vou mexer com política, não. Que pena, né? Porque talvez resolvesse aí grande parte dessas situações. A gente tem que ser assim. Cada um sabe o que sabe, ou muito menos quem pensa que sabe. Mas tem que ficar no seu mundo, né? Tá certo. Esse emblema aí do Atlético grandão aí, cada vez mais... Dá para sonhar aí com o Campeonato Brasileiro de novo, aí nos próximos anos? Umas Libertadores... Lógico. Não, isso aí foi fundamental. A gente não está nos desafios desse para ficar... Fazer figuração. A gente quer o atleta, tem que ser um time que em toda a competição que ele entra, ele entra para disputar e ser um dos favoritos. E hoje a gente já é. Tudo no respeito do Atlético. Sim. Pode, às vezes, não ganhar, mas tem que entrar para ganhar. Mas aí você também já está visualizando, assim, alguma coisa nos próximos anos? Olha, esse ano eu achei que a gente fosse ganhar alguma coisa. Não ganhamos. O time estava bom. Mas vamos quem sabe o ano que vem já me diz alguma coisa. Então, está bom. Sempre para isso, né? Rubens, muita saúde para você. Obrigado, Rubens. Muito obrigado a estar com você aqui. Muito bem. Eu te agradeço por nos receber tão bem aqui. Obrigado. Eu conversei com o Rubens Menin, presidente dos conselhos da MRV, do Banco Inter, Urba, Résia, CNN Brasil, Rádio Tatiaia. Também criou a Menin Wine Company e agora participa aí da formação da SAF, um dos sócios do Clube Atlético Mineiro. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas SA 3ª temporada. Tema Liderança. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fecomércio MG. Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização o tempo. A Fecomércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fecomércio MG. Sindicatos Empresariais. Sesc e Senac em Minas. Quem está junto, faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau. Elemento sempre presente e indispensável. Parceiro. Flexível. Visionário. Gerdau. O futuro se molda. É. Obrigado.